Fala gente, tudo bem? Dá uma olhada nesse produto, ACA1501 pesadão. Um super produto com a super potência para você animar sua galera. Com 1.500 watts de potência, dois woofers de 12 polegadas, um tweeter e um médio grave, alça para transporte, entrada para microfone USB e SD, conexão Bluetooth e rádio FM. Possui equalização de graves e agudos. A Pesadão possui tecnologia PowerX, que permite a conexão entre duas caixas via Bluetooth em uma distância de até 10 metros, com um único smartphone tocando simultaneamente a mesma música, multiplicando o som e distribuindo. Com 115 cm de altura, 33 cm de largura, a Pesadão é a caixa amplificada que não pode faltar na sua festa. Um show de produto, um show de qualidade, entre você também, no Hitman Vox.